Me levanto pra viver mais um dia E acordo com a certeza de que não estou só Olho para o céu, ergo minhas mãos pra cantar louvores Olho para o céu, ergo minhas mãos pra cantar louvores a Ti Gratidão, meu Pai, pelo Teu amor És meu respirar, o pão que me alimenta Gratidão, meu Pai, pelo Teu amor És meu respirar, o pão que me alimenta Tu és minha provisão Minha vida está em Tuas mãos Tu és minha provisão Minha vida está em Tuas mãos Deus de amor Me levanto pra viver mais um dia E acordo com a certeza de que não estou só Olho para o céu, ergo minhas mãos pra cantar louvores Olho para o céu, ergo minhas mãos pra cantar louvores a Ti E gratidão, meu Pai, pelo Teu amor És meu respirar, o pão que me alimenta Gratidão, meu Pai, pelo Teu amor E és meu respirar, o pão que me alimenta Tu és minha provisão Minha vida está em Tuas mãos Tu és minha provisão Minha vida está em Tuas mãos E gratidão, meu Pai, pelo Teu amor E és meu respirar, o pão que me alimenta Gratidão, meu Pai, pelo Teu amor E és meu respirar, o pão que me alimenta Tu és minha provisão Minha vida está em Tuas mãos Tu és minha provisão Jesus Minha vida está em Tuas mãos Deus de amor Minha vida está em Tuas mãos Obrigado.